Censurados, humoristas Fez o L Igual você aí, né? Tem um pouquinho aí Que assim, uma minoria Fez o L e foi censurado Gente, você acha que não vai chegar Em você? Você tá enganado Você está muito Enganado, eles não estão nem Aí pra Ideologia, pra qualquer coisa Que seja, gente Todos são massa de manobra Eles estão interessados Neles, neles, no bolso Só Pega um público ali Pô, aquele público ali é frágil Vamos usar ele? Vão lá e usa É só isso, gente Se eles tivessem interessado Ao bem De alguém, de alguma Ideologia, de alguma coisa Eles teriam não aumentado Só 18 reais de salário Acorda, você aí que ainda não Acordou, o salário aumentou 18 reais, acorda Mano, o cara gastou Quatro, não sei quantos milhões Só em viagem Só em viagem Vocês ficaram o tempo todo Acusando o ex-presidente Cartão de sigilo Disse daquilo O cara gastou o dobro Triplo do que o outro gastou Vocês estão viajando Vocês estão viajando ainda Acorda, vai estourar Para o lado de vocês Também Não acha que vai ser só de um lado Que a coisa vai esquentar Vai pegar todo mundo Todo mundo mora no mesmo país Vocês esqueceram que todo mundo Que mora aqui é brasileiro Independente de esquerdista Ou de direita Não tem lado Agora Agora já era Esse que é o problema Agora não tem mais para onde correr Já era Os caras estão tomando conta de tudo 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 Até a CPMI Então É só lamentar e chorar Chorar Agora Quem fez o L Vai ficar com remorso A mesma coisa da Venezuela O pessoal lá veio aqui Deu muita entrevista Então a gente acreditou Nas palavras A gente acreditou nisso A cartela de ovo Que o pessoal chorava Porque era 15 reais Mano Está 20 e poucos reais A cartela de ovo 27 reais Uma cartela de ovo 27 nada Rapaz Foi ali Uma cartela de ovo Com 20 unidades 23 reais Mais de um real Um ovo Um ovo está mais de um real E cadê? Agora não vê um Reclamar Você não vê um Chorar Por quê? Porque os caras Estão fundidos A mente Estão com a mente